E aí E aí E aí Caralho já passei em barragem Caralho E olha pro Autorizador E aí E aí maluco doido Tamo aqui a cá doido O bagulho Vai ficar grosso doido Vira aí maluco E aí 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 Porra Não deu nem tempo É só matar os três ali Pedido maluco já tem de fugir de novo Caralho E aí 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 Ah, droga Puro negativo, 3 barras, 5 Caralho O cara tá vindo aí, doido Que bichão, maluco Nossa, cara O cara tá ali meia hora escondidinho, velho Sentadinho, maluco E eu vou lá O cara tá ali meia hora Ali do lado do cara, velho Não mata, tá doido Sentado lá do lado do cara Fui focar no do lado da carro do chapéu Me arrombei, 6 barra 9 Não tem lisca lá Ufa Ralei, né Falei Tchau. 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 Caralho. Tchau. Caralho, achei que o cara tinha matado esse filho do nego aí velho. Uh, o cara tá parado lá velho. Droga, cara. Porra, moço, que não é o barraco 13? Não tá de assigir nada Bora, bicho Pegar esse nube aí agora Tudo em FG não, maluco Caralho Dizinho, tá de FG mesmo Viadinho, pira esse G aí Salve, peraí Seu irmão aí, não precisa de atacar, velho Puta cara aí, velho Doido, vai correndo Tá tirando todo mundo agora, doidão é A treta tá pra ali, maluco Vamos pra cá Poxa, eu tava olhando ali, não tinha ninguém Tinha aquele cara sentado Caraca Que arombei, cara Tinha aquele Tinha aquele Tinha 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 tudo está na frente do cara doidão porra passei por aqui ninguém tem três caras atrás de mim velho esses parceiros está fazendo ninguém protege ninguém oj Ryuk oj oj Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.